Começa na sexta-feira o primeiro Festival Internacional de Cinema de Paracatu. O FIC vai acontecer até o próximo dia 28 de maio e contará com as mostras competitivas mineira, nacional e internacional dedicadas à curta-metragem de temática livre nas categorias ficção, documentário e animação. O FIC vai acontecer até o próximo dia 28 de maio e contará com as mostras competitivas produções audiovisuais, autorais, homenagens e redescoberta de grandes clássicos e tem o propósito de ser um evento apreciado por moradores e turistas e de se tornar um dos festivais de cinema mais importantes do cenário nacional e também internacional.